Fala rapaziada, beleza com vocês? Duduca na área aí, ó pessoal só apresentando aqui para vocês aqui um stand bacana, quem está na região de São Paulo, Taboão da Serra, em Budazarte, aqui exatamente em Buguassu tá, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar para vocês aí o endereço, a localização, quem quiser vir aqui se divertir, aqui é justamente do meu amigo Júnior, ele criou esse stand justamente somente para arma de pressão, muito bacana, legal, às vezes você não tem espaço, não tem um lugar para atirar, eu conheço muitas pessoas que às vezes têm o equipamento, mas não tem o local para atirar, então esse aqui é um lugar bem bacana, quero mostrar aqui para vocês, só um pedacinho só, depois vou colocar mais uns vídeos aí para vocês conhecerem o ambiente bem bacana, fica aqui no Buguassu, legal, vou deixar o endereço, só dá um toque aí, vou deixar o contato do meu amigo Júnior, só entrar em contato, quem quiser vir brincar um pouquinho com a sua carabina, ou até mesmo aqui usar algumas carabinas que o nosso amigo tem, tem diversos calibre, tá pessoal, tem um 9mm aqui também? Tem um 9mm, ó, desde o 9mm, tem o 4mm, tá, calibre aqui é o que não falta, lembrando, é um stand só para armas de pressão, legal? Qualquer dúvida, deixa no comentário e tamo junto. Atirador pronto, para atirar. Que chique, cara. O que é que pode ter sido lá? Atirador pronto, para atirar. Bora, Valdir. Ó, não sei quem foi, mas acertou. Olha, regaçou. Recarregar. O que é que foi? Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.